Em Goiás, a Companhia Jales recebeu a 18ª edição do projeto Café Seguro, promovido pela Justiça do Trabalho Estadual. A iniciativa tem como finalidade o diálogo com empregados e empregadores sobre a importância da prevenção de acidentes no trabalho, de acidentes no ambiente de trabalho. Você vai conferir agora na reportagem de Stephanie Araújo. O evento contou com palestras que tiveram como foco o tema segurança e prevenção de acidentes no trabalho. Foram trazidos aqui temas de extrema importância para a vida do trabalhador, que é saúde e segurança do trabalho. Além de ser um direito fundamental, é um direito também internacional. Nós temos a convenção da OIT, a convenção 155, que trata desse tema. E poder trazer essas informações, essa educação em saúde e segurança do trabalho, de forma interinstitucional, é de extrema importância para a sociedade. O desembargador, Wellington Peixoto, gestor do programa Trabalho Seguro, explica que esta é uma ação que aproxima a justiça das empresas, com o foco de melhorar a conscientização e prevenir riscos. O Observatório Nacional do Ministério Público do Trabalho, em relação à quantidade ainda que temos, muito grande, de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. Então, esse diálogo, a gente traz um pouquinho de possibilidade de minimizar, mitigar tudo isso. A Jales se consolidou como uma das maiores no ramo de açúcar e álcool no país, empregando cerca de 5.500 colaboradores diretos. O Raniel trabalha como coordenador de moagem. Segundo ele, a segurança do trabalho é extremamente importante. A gente tem uma política que, se não for seguro, a gente não faz, então a gente sempre trabalha em cima disso. Através da plantação de cana, a Jales produz o açúcar convencional e orgânico, etanol, energia elétrica, além de produtos de higiene, como álcool 70%. Agora, uma visita está sendo realizada aqui no campo. E tanto os profissionais quanto os visitantes precisam utilizar todos os equipamentos de segurança. Em seguida, a equipe conheceu as instalações da indústria onde é produzido o etanol e o açúcar. Segundo o diretor-presidente, Otávio Laje de Siqueira Filho, a visita à usina é importante para entender todo o processo de produção e, principalmente, para alertar os trabalhadores sobre a segurança no trabalho. Essa união faz com que a gente melhore, que a gente possa ouvir e propor também coisas que levam ao bem-estar de todos, à qualidade do trabalho. Isso é o que a gente quer, muito importante, foi muito bom. O projeto Café Seguro iniciou em junho de 2020. A iniciativa integra o portal CNJ de boas práticas do Poder Judiciário. O projeto Café Seguro iniciou em junho de 2020.